Os dois homens foram presos meia hora após realizar esse assalto a um supermercado localizado no centro de São Domingos do Maranhão. Nas imagens do circuito interno de segurança, os dois assaltantes com arma em punho ameaçam os clientes. Nesta outra cena, o proprietário do estabelecimento é empurrado e levado até o escritório. Observe que até uma adolescente fica na mira do criminoso. Nos caixas, os dois ameaçam principalmente as mulheres. Ao todo, oito pessoas estão na cena e o tempo todo eles apontam a arma e pedem para que os funcionários e clientes levantem os braços. Depois de realizarem o assalto, eles partiram da cidade de São Domingos em direção à cidade de Presidente Dutra e exatamente aqui neste local eles acabaram perdendo o controle do veículo. O veículo acabou saindo da pista e batendo aqui nas árvores. Como vocês podem ver, o veículo ficou bastante danificado com essa batida e foi aqui o local exato no qual eles foram presos. O Zé vai mostrar aqui as imagens. Essa aqui é a camisa de um dos homens que foi até usada durante o assalto, na qual você vê nas imagens, está totalmente coberta por sangue. Dentro do veículo, pelo menos três assaltantes. Um conseguiu fugir, o outro foi preso e o outro baleado. Após reagir à ação da polícia. A guarnição da Força Tática conseguiu cruzar na BR com esse veículo. De imediato fez o acompanhamento tático e os meliantes chegaram a atirar contra a guarnição e no revide para cessar essa ação dos bandidos. A equipe também revidou e nessa troca de tiro eles perderam o controle desse veículo. Caíram numa rebanceira à margem da BR. A Força Tática e a guarnição da Força Tática conseguiu capturar dois elementos. Um deles foi baleado no confronto e um terceiro conseguiu se evadir na área de mata. Lá onde o carro caiu é uma área de mata, um local escuro. Ele conseguiu se evadir. O veículo com placas NJU 8493 da cidade de governador Eugênio Barros ficou parcialmente destruído e jogado ao lado da pista. Os homens foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional. Com eles, quatro celulares, parte do dinheiro subtraído do supermercado e dois revólveres calibre .38 usados durante o assalto. Esse material foi produto lá do roubo do supermercado, então a ação foi exitosa, uma ação rápida, não deu cerca de 20 minutos do acontecido e esses meliantes já estavam capturados. E aí E aí